Amores da Cabe, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui de looks reais da semana, que na verdade não fica só numa semana, né? Se estende duas semanas. Mas se você caiu de paraquedas aqui, não se esquece de se inscrever, de dar o seu like e compartilhar com as amigas. Tem muito conteúdo de moda, tá bom? Antes de começar a mostrar o look, vamos lá, roda a vinheta aí, vinheta. Vamos começar com esse look maravilhoso, gente. Estou estreando esse vestido, tá? Esse vestido é lá da Renner, da linha Blue Steel e vocês não vão acreditar nisso, tá? Estou até com a etiqueta aqui. Vou pegar ali para mostrar para vocês, para comprovar. Olha só o preço desse vestido, gente. É lá da Blue Steel. Olha só, se vocês quiserem pegar aí o... quiserem que eu deixe o link. Às vezes ele aparece, tá? Às vezes ele ainda aparece lá no app. Eu deixo o link para vocês desse vestido. Ele veste super bem. Deixa eu botar aqui o papelzinho para guardar o link. Ele é um decote quadrado com essa manga bufante. Olha como é que ela é. Ela não tem elástico aqui, não. Ela é bem bufantezinha. Ele vem nesse estilo assim meio tubinho e tem essa fenda. Só que eu sou pequena, não fica um vestido curto. Fica um vestido bom. Só a fenda que é mais... mais coisada assim, né? Que deixa a perna mais de fora. Eu botei ele, gente, que eu estou hoje no segundo dia de menstruação. Eu vou lá no Metropolitano gravar. E preto esconde, né? Eu estou com a barriga super inchada. Não sei nem como é que eu vou provar tanta roupa. Aí coloquei o colado da Thaís, que vocês amam, que ela me deu. Minha bolsa gigante lá da C&A. E esse sapatinho aqui, que eu acho que é da C&A, gente, que é da Visano, a marca Visano. É uma delícia. Vai ficar toda combinada, né? E é mais fácil para poder fazer o provador. Esses tamanquinhos. Então é isso. Eu botei um brinquinho aqui que é da Renner. Reloginho dourado. E é isso. Então, até amanhã. E vou lá. Amores, mais um look aqui do dia. Gente, eu estou saindo, estou esquecendo de gravar, tá? Está sem sequência isso. É... Esse look é um total black. Aí eu botei tênis, gente, que eu não aguento não ficar andando muito tempo sem tênis. Não dá. Aí eu coloquei esse... essa blusinha aqui, que é um casaqueto, que vai até aqui, ó. é que essa calça aqui é muito alta. Tem elástico aqui. Por isso que eu coloquei ela, que está meio frio. Tem esse zíper, que ela serve como uma jaquetinha também. Aí tem esse bolsinho aqui. E o elástico aqui no punho. Eu subi a blusa, né? Porque eu gosto de botar assim. Coloquei meu relógio. Essa blusa aqui é da C&A. Eu tenho uma dessa preta e uma café com leite. Adoro ela, de viscose. Essa calça é da Renner. Gente, está desfocando porque a roupa é toda preta. Está uma blusa horrível. E essa calça aqui é lá da Blue Steel. Tem essa pala larga aqui. Ela tem um zíper aqui na lateral. Estou super inchada, gente. Não sei o que é isso. E essa amarração aqui no tornozelo. Coloquei esse tênis aqui da Under Armour, branco, com a bolsinha branca. Vou lá filmar, tá? Vou ver as promoções para vocês. É isso. E o óculos? Esse óculos aqui, gente. Não sei a marca dele, não. Não sei. Sei que ele é bom. A leite é boa. E eu vou com o brinquedo da Renner. Minha máscara está aqui na bolsa. A máscara também é preta. E é isso. Vou tentar focar, gente. Porque eu saio sempre correndo e esqueço de filmar. Tá bom. Até amanhã. Oi, gente. Chegando aqui para mostrar para vocês mais um look do dia. Já está até escurecendo. Voltei. Eu esqueci de filmar na ida. Eu estou filmando agora na volta. Está ficando escuro. Eu resolvi colocar esse tricôzinho aqui, que é da Zara. É lindo. É uma delícia. Ele é verde. É um verde escuro. Com essa calça aqui, off-white, que é lá da C&A, de botões. Ela é uma calça crópede. E essa mulha aqui, dourada, é lá da C&A também. É de matelacê. Ela é linda. Eu usei ela hoje, gente. Ainda nem fiz o vídeo de comprinhas, mas eu já usei. Porque eu estou só dessas agora, tá? Uso tudo. Esse cordão aqui, que faz o maior sucesso, é que a Thaís me deu, de Natal. E a bolsa da C&A. Eu estou quase toda de C&A. C&A, C&A, sapato C&A. E a blusinha da Zara. E esse brinquedo aqui é lá da Renner. A gente estou fanha de tanto gritar na Zara. Falar alto. Com aquela máscara. Então, é isso. Me conta aqui se vocês gostaram do look. Super confortável. Elegante. É assim que a gente gosta, né? Então, até o próximo. Amores, mais um look do dia, né? Que eu estou totalmente errada aqui na segunda, na concentração aqui do dia. Mas é isso. Vambora. Vamos sair todo dia também, né? Hoje eu vou lá no Detran tentar renovar minha carteira, né? Vamos ver. Vai que dê tudo certo. Aí eu vou... Tá frio, gente. Tão frio, tô como gelada. Eu coloquei essa blusinha aqui que eu comprei no saldo da Zara. Foi... Acho que no início desse ano. No final do ano passado. Eu não lembro. Essa blusinha é uma delícia. Ela tem esse monte de botãozinho aqui. Tudo fake, né? Eu dei uma dobrada nela aqui pra não ficar empapçado. Botei meu reloginho pra combinar. Eu sou combinada. Brincadeira, gente. Sou combinada, nada. E... Botei essa calça aqui da C&A. Que é linda. Agora... Tá desfocando eu, hein? Ó. É linda. Agora foi. Paguei ela baratinho. Uma delícia, gente. Queria ficar confortável e botei a minha mulezinha dourada. Sou dessa. Sou toda dourada. Aí é isso. E brinquinho dourado. E vou com a bolsa dourada também. Que eu sou madame. Mentira. Madame nada. Toda... Errada. Ai, vou lá, gente. Se tiver mais lookzinho do dia hoje, eu já boto aqui também. Pra fechar logo o vídeo, né? Que tá demorando demais. Um beijinho. E até mais um look do dia aqui pra vocês. Eu tô indo lá na Zara ver se já remarcou a segunda vez, tá? Aí eu vou de quê? Eu vou de Zara. Porque eu não sou nem boba, nem nada. Eu botei essa blusa que eu comprei na última liquidação da Zara. Que é super quentinha. Que aqui no Rio de Janeiro tá muito frozen, gente. Muito. Tem que usar. Tem que usar as coisas. Ela é assim, compridinha, né? Botei aqui por dentro. E coloquei essa saia, gente. Vocês não têm noção. Olha. Vou mostrar o tecido, ó. É muito grossa. Com meu tênizinho lá da Renner. Que é a primeira vez que eu vou usar. E é assim que eu... Ah, e essa bolsinha aqui que todo mundo ama. Essa bolsinha, gente. Vou explicar aqui pra vocês. Eu comprei lá em Itaipava, numa feira de Itaipava, que tem aquelas barraquinhas, né? E a moça que tem a moça que tem a barraquinha, que tem essa bolsa, que tem várias cores dela. Ela tem loja em Petrópolis, tem caixinhas. Ela tem o Instagram dela que é Le Acessórios. Let's Acessórios. É uma coisa assim. Tem muita coisa linda lá, gente. E ela não foi tão cara, não, tá? Acho que foi 130 na época. Eu não me lembro. É isso. Ela palpa toda a obra. Ela tá sempre comigo aqui. Maravilhosa. Então, é isso. Lookzinho do dia. Um reloginho. Vou tentar ver lá, filmar um provador, né? Hoje, né? Tentar, né? Porque a Zara ficou lotada. A última vez que eu fui. Então, me contem aqui. Se vocês gostaram do look Zara. Super acessível. Foi baratinho isso aqui, gente. Foi tipo 59 em cada peça. A última semana é a melhor. Beijinhos e até amanhã. Beijinhos e até amanhã.